E quando você morrer, o que vai ser da sua coleção? Várias horas de muito amor, de muito carinho, itens raros, itens caros, tudo aquilo que você acreditou, botou a fé, seguiu o seu próprio estilo de vida, vai se perder? O passado é a hora! Olá, meus amigos! Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando um tema polêmico, um tema delicado, que muita gente, muitos colecionadores em questão, não conseguem falar. Muitas pessoas não querem falar sobre esse tema, mas a morte vem para todo mundo, e isso é garantido, isso é certo. Se depara com um cenário de colecionismo, certamente, você aí em casa tem um amor, você tem um determinado carinho por algum objeto, que para você é importante. e esse objeto, um dia ele vai se perder. Você pode se desfazer dele ainda em vida, ou então pode não dar tempo e ele vai ficar lá. Qual é o futuro daquele objeto? O que você gostaria que acontecesse com aquilo? Para a gente pegar e discutir um pouco sobre esse assunto, a gente tem que entrar nele por partes. Para pessoas comuns, assim eu posso dizer, a gente se discute isso em casa, em carro, em moto, em terreno, em fazenda, em algum bem material. Mas para o colecionador, isso aqui é um tema mais delicado. Por quê? Porque diferente de uma casa, de um carro, o colecionador, ele se dedica inteiramente à vida, aquilo. O tempo de vida dele, o lazer dele, o estilo de vida, o que ele faz, o que ele come, as pessoas com quem ele convive, é tudo relacionado ao mundo do videogame, né? É claro, ele tem os seus momentos que ele fica padrão, né? Tipo, ah, vamos ali num churrasco ali em família, vamos ali num estádio, vamos ali... Mas voltando para o colecionismo, né? O colecionador, ele vive, ele se entrega para essa história, é uma paixão. E qual é o final dessa coleção? O que você gostaria de ver, colecionador? Quando eu morrer, eu vou deixar a minha coleção para o meu filho. Quando eu morrer, eu vou deixar a minha coleção para a minha esposa, eu vou deixar para o meu amigo. Quando eu morrer, vai vir uma pessoa, vai falar assim, ó, vende tudo, né? Mas existe um fator pós-morte. Quando a pessoa morre, é dificilmente a gente aceitar isso, né? Mas eu vou dar um exemplo que eu mesmo já passei por isso, né? E ao mesmo tempo é frustrante, mas precisa ser falado. Existia um colecionador, não vou citar nomes, tá? E ele tinha um cartucho do Gonete. Era um cartucho super raro para Mega Drive. E ele me ofereceu esse cartucho a 5 mil reais. E eu falei, cara, 5 mil reais eu não dou. Na época eu falei para ele, olha, eu dou 2 mil reais nesse cartucho. Você aceita? Ele falou, não. Então ele não aceitou e eu não comprei. Hoje o cartucho está quase no infinito. Mas, pelo aquele entendimento meu, naquela época, 2 mil reais já seria muito para mim. Mas eu ofereci 2 mil. Ele não aceitou. Pois bem, paciência. Eu ainda queria um cartucho. Falei, caramba, e agora? Será que se eu me comunicar com a família, perguntar do cartucho e oferecer os mesmos 2 mil, eu vou estar sendo um cara ligeiro? Eu vou estar sendo um cara esperto? Será que se eu oferecer e dar uma contraproposta, né? De tocar no assunto, mas como é que eu vou entrar em contato com a família se o cara acabou de morrer? Eita, que situação difícil. Nossa, o cara morreu. Tem 10 dias você vai entrar em contato comigo para saber do cartucho dele? Você não tem vergonha na cara, não? Então, se torna um negócio difícil. Pois bem, eu esperei 2 meses para entrar em contato com a família do rapaz. E a mulher falou, eu já vendi. E o detalhe, a mulher já vendeu o cartucho e ela vendeu por 500 reais borracha. Eu não sei se eu fico triste porque o cara morreu. Se eu fico feliz que ele morreu e não viu a mulher fazendo uma presepada dessa. Então, se torna um negócio meio difícil, né? Quando a gente morre, a gente não deixa pré-determinado. Olha, esse item aqui, ó. Esse aqui vale 200, tá, pai? Esse aqui, ó, mãe. Esse aqui vale 200. A gente não deixa marcadinho. A gente não deixa listado. Mas aí acaba acontecendo isso. Eu vou deixar mais um card aqui para vocês do meu último vídeo aqui que foi da minha coleção de acessórios de Mega Drive da Tectoy. Clica nele aí que esse vídeo está bem legal. Mas, voltando para o tema, se torna difícil o colecionador chegar em alguém e falar Olha, eu sei, meu sentimento morreu, tal. Puta merda, como é que eu vou entrar nesse assunto? Existia um cartucho que ele tinha que eu queria muito, tá? O cartucho é caro. Eu até pago um valor X. Você não tem interesse de vender? A gente não espera a reação da pessoa da pessoa xingar você e falar É, você está vindo aqui por interesse. Mas é realmente por interesse. Porque se você está querendo ir lá comprar um cartucho é porque é interesse. Mas tem um fator do cara morreu. E qual que é a melhor hora para você ir lá na família do cara e pedir para ele vender, para a família vender determinado item da coleção? Olha, estou sabendo aí que o Diego morreu. Então, eu queria esse item, esse aqui e esse aqui. Vocês me vendem? Aí, não. Porque já pensou? Olha o constrangimento. A família falando, não. Você está vindo aqui e nós não vamos vender? Tem um mês que o cara morreu? Já pensou? Tipo, às vezes, para muitas pessoas, às vezes, uma semana a pessoa já está estabilizada. Um mês, às vezes, a pessoa não está estabilizada em um mês. Se você chegar, se torna como se fosse ofensivo. Então, tem esse ponto, tá? Eu vou deixar mais um card aqui, cara, que é das feiras do rolo de São Bernardo. Sorte assim, que está de raiva! E essa feira foi muito louca. Aí, eu te pergunto, o que vai acontecer com a sua coleção quando você morrer? Sua mulher vai vender ela pelo mesmo preço que você pagou? É claro, né? Porque você sempre chegou na sua mulher e falou, amor, esse aqui eu paguei 20. Esse aqui eu paguei 50. Ela vai vender pelo mesmo preço que você falou que pagou, pai. E você sabe que não é assim, né? Que sirva de lição, de exemplo, para outras pessoas, né? A mesma coisa é doar órgãos. Você é doador de órgão? Eu sou doador de órgão. Se eu morrer, eu vou doar os meus órgãos. Pronto, falei. Está bem fácil. Agora, se acontecer alguma coisa comigo, o que estiver dentro de mim, está dentro dos outros. Não dá nada, né? Na verdade, tem que dar tudo, né? A gente não vai usar mais. Se morreu, morreu. Então, que ajude outra pessoa. Mas, o que você espera da sua coleção? Você quer que a sua coleção vá para a mão de quem quando você morrer? Caras, a sua coleção, ela tem que ter um destino certo. Por quê? Porque essa é a sua vontade em vida. E você tem que deixar isso bem claro para as pessoas ao seu redor, para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos. Olha, quando eu morrer, eu quero que a minha coleção seja feito isso. Eu quero dar ela para um amigo. eu quero que você venda ela, pegue esse dinheiro, faça isso, compre uma casa, compre um carro, que todo o dinheiro vá para um filho, vá para uma mãe, vá para um pai, vá para uma instituição de caridade. Eu quero que a coleção, ela vá para um colecionador que vai amar, que vai cuidar, que vai zelar, porque essa é a minha história. Eu não estou aqui. Eu costumo dizer que quando as pessoas morrem, a história delas continua. Se eu morrer, daqui a uma semana, vai vir pessoas aqui em casa, querendo comprar a minha coleção. E eu já autorizei essas pessoas virem. Inclusive, se eu morrer, a pessoa vai até falar isso para a minha família. Ó, o Diego me autorizou. Olha o vídeo aqui, ó. Oi, gente. Está autorizado, ó. Uma semana depois que eu morrer, o mano vai vir aqui e só, sorte assim que só de raiva. Então, a gente tem que falar desse assunto, porque é um assunto pesado. É um assunto pesado. É um assunto polêmico. As pessoas têm medo de falar. Ninguém gosta de falar. Como é que você vai falar desse assunto depois que você morreu, borracha? É uma das outras coisas. A gente sai, porra, mano. Você viu? Fulano vendeu, fulano morreu. Fulano vendeu a coleção dele, mano. Caramba, mano. Olha só, mano. Puta merda. E agora? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser tem que ser o que você quer em vida. Essa é a minha vontade em vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não. Vou fazer uma afirmação. Quando eu morrer, se eu morrer primeiro, na minha sequência, na minha família, na minha árvore genealógica, eu não quero que a minha coleção vá para os meus filhos. Por quê? Porque eles não gostam de videogame. Eles até brincam, mas eles não vão se dedicar, eles não vão amar. Existe um termo, filho de peixe, peixinho é. Eu sempre ouvi isso, eu fui criado ouvindo essa ideologia. Porra, eu não acredito nela. Por quê? Porque você pode ser quem você quiser. Não é porque seu pai é um padeiro que você tem que virar um padeiro. Não é porque seu pai é um piloto de Fórmula 1, você tem que virar um piloto de Fórmula 1. Você tem os seus sonhos. Cada um tem o seu sonho. Meu pai queria que eu fosse enfermeiro. E nunca trabalhei de enfermeiro, nunca gostei, respeito a profissão, mas não é o que eu quero. Não é a minha vontade. Então, determinar, olha, quando eu morrer, minha coleção vai para os meus filhos? Não, em nenhum momento. Vai para os meus irmãos? Também não quero. Por quê? Porque os meus irmãos, eles têm os sonhos deles. E esse sonho aqui, é um sonho meu. E eu gostaria muito que o meu sonho fosse repassado para outras pessoas que sonham também. Porque, muitas das vezes, você é um cara que coleciona Playstation, e se eu te der um Mega Drive, você vai falar, ah, Mega Drive. É a mesma coisa. A pessoa recebe uma herança, ela só vai visar dinheiro. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando da sua história. Depois que eu morrer, a minha história continua. E eu quero que ela se estenda por gerações. Então, acontecendo alguma coisa comigo, o que é fato, que sempre vai acontecer, sempre acontece as coisas com todo mundo, e eu não estou diferente, uns vai mais cedo, outros mais tarde, é previsto que a gente tenha que deixar um atestado, ou até mesmo grava um vídeo igual a esse aqui, e fala, eu quero que a minha coleção, quando eu morrer, passe para outro colecionador, de preferência, ela por inteiro, que esse outro colecionador zele por essa história, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, cara, cadê? Aqui, está aqui em cima. Está vendo essa caixinha aqui? É a caixinha de cabo AV do Mega Drive, o nome dela é AVA. Pensa numa caixinha que eu paguei, tem 15 anos que essa caixinha está comigo, cara. São 15 anos que eu estou zelando essa história. É um cabo RF, um cabo insignificante, mas está aqui, ela é pequena, ela está ali num canto, ela aparece em todos os vídeos, você nunca viu ela, mas ela existe. Eu estou zelando essa história, e é essa história que eu quero passar para frente, entendeu? Todas elas, né? Então, precisa se conversar, se você também quer ser, se você quer ser doador de órgão, fala aí para sua esposa agora, agora, mas fala, ó, quando eu morrer, pode doar meus órgãos. Acabou. Já era. Ou aconteceu coisa com fulano, ele é doador de órgão? É, doador de órgão. Acabou. Ó, sua coleção, quando eu morrer, o que você quer que você faça? Faça isso. Meu pai, quando ele morreu, antes dele morrer, ele sempre deixou bem claro, ó, no dia que eu morrer, é para vocês me enterrar lá no Paraná, que eu quero ser enterrado lá, sepultado junto com a minha família. Acabou. A vontade dele, em vida, foi cumprida, né? E a minha vontade, também tem que ser cumprida, porque essa é a minha vontade em vida, né? Então você, do outro lado, não pode se apegar muito a isso, né? É ruim você se apegar, mas não tem como. A gente vive, a gente sente, a gente se emociona, sabe? Isso é a nossa história. E aí, depois que você morrer, você, toda aquela história, aquela magia, aquele sonho que você viveu, se destruir, por água abaixo, cara, é como se você nadasse, nadasse e morresse na praia, tá? Então, essa é a mensagem que eu tenho pra passar pra vocês, né? Pra você que é colecionador, pra você que tem algum bem material, pra você que tem, que não quer ver briga na família, né? É porque a família briga por isso, né? Então, é inevitável, né? A treta só começa depois que morre, né? Já pensou se você puder agilizar essa treta, né? A paz igual? Olha, quando eu morrer, é isso que eu quero e acabou. Você não tem autoridade em cima da minha vontade, porque essa é a minha vontade, eu só não tô mais aqui, mas é isso que eu quero, e é isso que tem que ser cumprido. Então, eu deixei aqui algumas vontades minhas, porque muita gente pergunta, e esse tipo de tema é delicado, é difícil de se falar, mas é preciso falar. bom, galera, eu vou ficando por aqui, deixei mais um card pra vocês, vou pedir pra vocês se inscreverem nas minhas redes sociais, acompanhando lá no Instagram, no Twitter, e eu quero saber a sua opinião, o que você acha? Você vai deixar um atestado? Você vai falar pra alguns amigos, sobre o que você gostaria que acontecesse? É difícil, mas você precisa falar isso, porque você evita uma confusão futura, você evita da sua história, se perder no tempo, eu acredito que os vídeos do colecionador, eles vão se estender por muitas e muitas décadas, eu não vou estar aqui, mas vai estar uma pessoa, e vai falar assim, olha, existiu um cara, que ele amava muito o Mega Drive, ele tinha o Mega Drive lá, ele amava muito, mas muito, ele gravava vários vídeos, ele era o maior colecionador de Mega Drive do mundo, o que aconteceu com a coleção dele? Já era, família vendeu, deu fim, apareceu um esperto lá, sortou cinco, só de raiva lá, levou tudo, então é isso galera, vou ficando por aqui, um forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos, uhuuu, Mega Drive, o passado, é agora, vivo, para mais conteúdo de qualidade como este, considere se tornar um membro do canal, ou então ajude agora mesmo o canal com o Pix, o colecionador, chave link na descrição, mas ajuda aí borracho, que eu tô vivo agora, enquanto eu tô vivo, sorta cinco só de raiva, e aí, Amém.